Após eliminação de Tati Quebra Barraco, quem merece vencer o reality? Tati Quebra Barraco foi a sexta eliminada de A Fazenda 13. 14 peões continuam na disputa milionária do reality rural. Para você, qual deles merece vencer o jogo após a saída da funkeira? As opções Ver resultado parcial Atualização realizada 4 horas 27 minutos, segunda-feira, 1º de novembro. Resultado parcial 45% Oitavo MC Gui 1,77% Nono Aline Mineiro 1,39% Décimo Valentina Franca Vila 0,73% Décimo primeiro Dinho Alves 0,65% Décimo segundo Solange Gomes 0,65% Décimo terceiro Erasmo Viana 0,63% Décimo quarto Marina Ferrari 0,39% Décimo poorest Décimoweh 5,66% Décimo